Hoje eu vim trazer para vocês dois casos clínicos que eu atendi essa semana, tá bom? Esses pacientes foram o que aconteceu, vou relatar para vocês aqui, ó. Primeiro me procurou porque ele estava com um carocinho, uma bolinha atrás do joelho, quando ele colocava a mão, pulsava, fazia isso aqui. Ele estava pulsando, você colocava o dedo, o dedo fazia assim, movia, mexia o dedo da gente. Então era uma massa pulsátil atrás do joelho, aquela região ali chama região poplita, tá bom? E o outro paciente chegou para mim porque ele foi, sentiu uma cólica, sentiu alguma coisa gásica, botou a mão na barriga e sentiu também alguma coisa pulsando lá dentro, batendo. Ele botava a mão na barriga e sentia a mão fazendo o mesmo movimento, de subir e levantar, sendo empurrado por essa massa que estava pulsando dentro da barriga dele. E aí, pessoal, para quem não conhece, eu vou falar hoje então sobre doenças aneurismáticas, sobre aneurismas, tá bom? É um tema interessante porque esse tema é importantíssimo. Vamos entender primeiro o que é um aneurisma, para depois você entender a importância dele. Uma artéria sanguínea, um vaso sanguíneo chamado artéria, é um vaso sanguíneo que sai lá do coração e vai entregar sangue pelo corpo. Então eu tenho um vaso sanguíneo grandão que sai do coração, chamado aorta, que sai e vai dar vários ramos, vai distribuir sangue que esse coração bombeia para todas as células do nosso corpo, levando sangue arterial, que é um sangue cheio de oxigênio e cheio de nutrientes. Só que essas artérias, elas recebem tanta pressão, tanta força, né, das batidas do coração, que em alguns casos, principalmente se aconteceu alguma coisa, algum distúrbio na parede delas que enfraqueceu a parede, essa artéria pode se dilatar, entendeu? Então imagina uma bexiga, uma bola de soprar. Você pega ela, ela está murchinha, pequenininha. Você vai soprando, vai soprando, o que acontece? Essa bola de soprar vai ficando o quê? Grande. Você já percebeu aí, já mentalizou, já visualizou dentro da sua cabeça o quê? Porque quanto maior essa bola fica, a parede vai ficando cada vez mais fininha. Até que a pessoa vai soprando, às vezes a gente fica até com o olho assim fechado, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Mesma coisa o aneurismo. Esse que é o problema do aneurismo, é o perigo de um aneurismo, tá? O aneurismo, ele pode se romper. E se ele se rompe, causa o quê? É uma hemorragia, causa um sangramento. E se for uma artéria grande, pode causar um sangramento, que inclusive causa risco da pessoa morrer, tá certo? Então por isso que é importante a gente falar sobre aneurismas. Então, Antônio, aonde que dá aneurismo? Dá aneurismo no nosso corpo todo. Tem locais que são mais frequentes. Tem locais que são menos frequentes. Por exemplo, tem aneurismo dentro da cabeça? Tem aneurismas intracranianos que podem causar um acidente vascular encefálico e hemorrágico. Pode causar um AVC e hemorrágico. Se ele se romper, sangra dentro da cabeça, né? E causa problema pra pessoa. Sangue irrita o cérebro. Tem aneurismo na barriga, Antônio? Tem. Tem aneurismo na aorta. A aorta sai lá do coração, passa pelo tórax, vai pra barriga? Então pode ter um aneurismo na aorta, no tórax, pode ter um aneurismo na aorta, dentro da barriga, pode ter aneurismo nas artérias do braço, nas carótidas, pode ter aneurismo nas artérias da perna. Por exemplo, esse que eu falei pra vocês, essa massa atrás da perna dessa pessoa, foi um aneurismo da artéria poplíter. Esse paciente que estava com a massa pulsátil na barriga, foi um aneurismo na aorta abdominal e infrarenal, que é a aorta que fica no abdômen, debaixo das artérias e dos rins, tá certo? As artérias dos rins podem se dilatar, as artérias dos órgãos da barriga, como no fígado, do baixo, podem se dilatar também. Só que não é tão comum, tá certo? Então tem locais, localizações que são mais frequentes, a dilatação aneurismática e locais que são menos frequentes. Tá, Antônio, mas o que é um aneurismo, né? A artéria, até determinado ponto, a gente considera normal. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Mesma coisa a artéria. Até certo ponto, né, de pessoa baixa e de pessoa alta, a gente fala que tá numa estatura razoável, uma pessoa ali mediana. Agora, tem aquele cara que é muito grande, jogador de basquete, é muito grande. E tem aquela pessoa que é muito pequena, um anãozinho. Então, a mesma coisa pode acontecer nas artérias. As artérias de uma pessoa, elas têm um calibre normal, que é proporcional ao corpo daquela pessoa. A artéria pode, né, determinadas doenças atrofiar, calcificar, pode, né, causar outras alterações, mas no caso do aneurismo, essas artérias podem dilatar, podem crescer. Até determinado ponto, eu considero que é uma hectasia. Ou seja, eu vou tolerar aquela dilatação como uma dilatação esperada, tá bom? Até ali eu vou tolerar. A partir de determinado tamanho, aí eu já vou chamar de uma dilatação aneurismática. Por quê? Porque a partir de determinado ponto, eu preciso tratar aquele vaso, senão começa a ficar muito sério, muito alto o risco de romper, né? E aí eu preciso tratar esse doente antes que isso aconteça. Então, aneurismo, hectasia, uma dilatação da artéria até determinado ponto que eu vou tolerar, né, uma dilatação que ainda não coloca aquele vaso em risco de rotura. E, a partir de determinado crescimento, né, mais de 50% do valor normal da artéria, eu já vou chamar de dilatação aneurismática. Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês hoje, sobre os aneurismos. O aneurismo da horta abdominal tem relação com aneurismo de coplídea? Tem sim, né? Quem tem um aneurismo de coplídea, a gente tem que necessariamente investigar a horta desse paciente. É muito comum a associação do aneurismo da artéria coplídea com aneurismo de aorta. Tá certo? E aí, o que a gente faz com os aneurismos, Antônio? Como que a gente pode tratar? Tem remédio comprimido? Eu faço a artéria diminuir? Com comprimido? Não, pessoal. Infelizmente, não. O comprimido, tratamento medicamentoso pro aneurismo, ele visa controle da pressão arterial, controle da frequência cardíaca. Por quê? Porque quanto mais a pressão fica alta, a pressão é aquela coisa que tá dentro do aneurismo fazendo ele crescer. Quando você vai soprando a bola e a bola vai aumentando de tamanho, é isso que a pressão faz. A pressão é como se fosse você soprando. Quanto mais alta a pressão arterial, mais é a força que a gente tá fazendo na parede daquele aneurismo e mais ele tende a dilatar, ele tende a crescer. O aneurismo, tá? Ele não cresce da noite pro dia, não. Eu já vi muito paciente com aneurismo, né? Às vezes a pessoa leiga ou às vezes ser orientado de forma talvez incorreta, ó, não faz mais nada. Não anda, fica deitado na cama, só sai de casa pra ir no médico. Se não, esse troço pode romper a qualquer momento. Pessoal, a pessoa que deu esse conselho, né, ela tá com boas intenções, não vamos condenar ela não. Mas a mensagem que eu quero deixar é o quê? O recado é que o aneurismo, ele tem crescimento, né? Dependendo do tamanho que ele tiver, se ele já tá naquele ponto igual na bola de sopra aqui, ele já tá quase rompendo esse conselho, vai ser válido sim, não é de todo errado. Mas o que eu quero deixar de recado é que o aneurismo, ele tem um crescimento natural dele ao decorrer do ano. Vamos pegar um exemplo aqui de um aneurismo como um aneurismo de aorta. Como que o aneurismo de aorta cresce? Esse aneurismo cresce em torno aí de 0,5 centímetros, 1 centímetro, né, por ano. Então em 6 meses, 1 ano, o aneurismo vai crescer em 1 centímetro mais ou menos, 1,5, não é tão comum ele crescer, por exemplo, 2, 3 centímetros, tá certo? Então o aneurismo de aorta, esse é o crescimento normal. O aneurismo de outras partes do corpo vai ter o crescimento esperado dele também. Então quando o aneurismo cresce mais do que 1 centímetro de aorta, tá pessoal? Cresce mais de 1 centímetro por ano, eu falo que ele tem um crescimento acelerado. É um aneurismo que eu tenho que ter mais atenção. Tá Antônio, mas como é que eu sei, por exemplo, se ele tá no ponto de romper? Aí é pelo tamanho dele mesmo, pessoal. Vou dar o exemplo da aorta de novo. A aorta normal, geralmente a gente considera aí de 2,5 a 3,5 centímetros, né? Um aneurismo acima de 4,5 ou 5 centímetros, né? De 4,5 a 5 centímetros, eu já começo a considerar o tratamento dele, tá bom? Um aneurismo aí de 7, de 8, é um aneurismo que geralmente a gente pega no consultório. Agora, acima de 10, o risco já está muito aumentado. Acima de 12, 14 na aorta, o risco é de ruptura iminente. Então o risco dele romper vai dependendo do tamanho, tá bom? Então enquanto eu ainda não sei o tamanho dele, né, acabamos de descobrir, fazer o diagnóstico e esse aneurismo ainda não é conhecido o tamanho exato, alguns cuidados, né, como não pegar peso, como não fazer exercícios vigorosos, esportes radicais, né, fazer estripulia, fazer alguma coisa assim, né, exagerar. Esse conselho é válido. Agora ficar na cama, não levantar pra nada, só levantar pra ir no médico, aí já começa a exagerar um pouquinho, tá bom? Começa a passar um pouquinho aí além da conta, tudo bem? Então, pessoal, o aneurismo, ele tem que, na maioria das vezes, o melhor, né, o tratamento resolutivo pra esse aneurismo, ele é cirúrgico ou endovascular. A gente pode ter que, às vezes, abrir o local ou ir por dentro da artéria e soltar dispositivos pra poder despressurizar esse aneurismo, tá? Não vou entrar agora nesse mérito não, mas por que eu tô falando que às vezes sim, às vezes não? Tem pacientes, pessoal, que às vezes não tem nem condição de a gente fazer nada, né? Pacientes, às vezes, com doenças gravíssimas, o coração já não aguenta mais, né, já foi e infartou várias vezes, coração grande, às vezes a pessoa não tolera uma cirúrgica. Então, para os pacientes onde está indicado o tratamento, o tratamento corretivo, ele é por base em uma intervenção, seja ela cirúrgica ou seja ela minimamente invasiva, que são os tratamentos endovasculares, tá bom? Agora, o tratamento clínico faz o aneurismo murchar, voltar o tamanho, diminuir? Não, ele retarda a progressão. A gente usa muito, por exemplo, são medicações chamadas de beta-bloqueadores, por exemplo, né, o bisoprolol, metoprolol, atenolol, são medicações que controlam a frequência cardíaca, a pressão arterial, que impede um pouco o crescimento acelerado desse aneurismo. Mas não faz ele regredir, porque a parede enfraquecida que já dilatou, ela já ficou flácida, ela não volta mais como ela era antes, tá? E aí vamos falar um pouco sobre o tratamento desses aneurismos. Vai depender, por exemplo, pessoal, da topografia, né? O aneurismo de aorta dependendo da topografia, da morfologia, da relação que ele tem com os outros vasos. Por exemplo, se o aneurismo de aorta no tórax tem relação com as artérias que saem para o braço, ou que saem para o pescoço, né, a subclávea que vai para o braço, as carotas que vão para o pescoço, ou se ele não tem relação com esses vasos, né? O aneurismo abdominal, se ele tem relação com as artérias, por exemplo, as artérias que vão para o rim, as artérias renais ou não, tudo isso interfere no meu tratamento. Quando é possível, a gente, né, opta pelo tratamento minimamente invasivo para ter uma agressão menor, causar menos agressão por nariz para aquela pessoa, porque ter que abrir a barriga, por exemplo, colocar uma prótese sobre visão direta é uma cirurgia agressiva, mas não são também todos os casos, tá? Tem casos, por exemplo, de pacientes mais jovens que às vezes uma cirurgia aberta está muito bem indicada, porque ela tem, por exemplo, uma durabilidade, né, uma complicação de durabilidade aceitáveis, tá certo? Então o tratamento do aneurismo, ele não tem como eu falar para vocês assim, vai ser dessa forma, ponto final. Não, ele vai depender muito das condições desse paciente, se é um paciente jovem, saudável, se é um paciente mais idoso, que já tem algumas doenças concomitantes, com morbidades, vai depender da topografia desse aneurismo, né, vai depender se esse aneurismo tem relação com os outros vasos locais ou não. Então só para dar uma pincelada para vocês terem uma ideia, quem vai definir isso é o cirurgião vascular, o angiologista que te acompanha, que te atendeu, a ele que vai saber qual que é a melhor opção de tratamento para você. Agora, definitivo, com remédio comprimido, não. Ah, Antônio, então o aneurismo não vai regredir tomando remédio? Não, você vai evitar que ele progrida, que ele cresça de forma acelerada. E qual que é o risco, Antônio, de eu deixar esse aneurismo lá e deixar ele crescer? Em algum momento ele estourar, fazer sangrar, o sangramento às vezes tão volumoso que a pessoa pode até não resistir, tá bom? Então esses são dois casos que eu atendi essa semana, uma massa pulsátil abdominal com aneurisma de aorta e uma massa pulsátil naquela região atrás do joelho, chamado de região poplite. Era um aneurisma de artéria poplite. Lembrando também desse vídeo, o aneurisma de artéria poplite tem relação, sim, com o aneurisma abdominal, tá bom? Até 40, até 60% dos casos desses aneurismos podem coexistir, dependendo do estudo que a gente pegar aí, tá certo? Então, identificar um aneurisma, né, seja de artéria poplite, seja de aorta, a gente tem que ter atenção também pra outras topografias do corpo, investigar outros locais, né, outros possíveis aneurismos. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida, manda sua pergunta pra nós, tá? A gente vai responder em vídeo. Sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida, então por isso acompanha a gente aí. Acompanhe nossos próximos vídeos.